Ok, pronto, vamos começar. Somos um pouco mais bons, não é? Exato. Portanto, agradecer ao Francisco e ao Arte de Estudo e Imaginário por esta oportunidade, mais uma vez. Não, não. Há uma colaboração já há algum tempo. Hoje temos o que ter a Sofia a fazer a introdução do lado de lá, quem esteve a usar e quem esteve a utilizar as aulas do IET. Até é bom saber do Francisco, até é bom saber o que é que a Sofia fez com aquilo, quais foram as consequências. Pois, qual é que foi depois o seguimento, o seguimento, os impactos da coisa. Já fez uma longa metragem depois disso? Exatamente. Portanto, eu agradeço imenso esta colaboração com o Francisco, isto agora é para a vida, já sabes. Deixe-me-nos aturar. Com muito gosto. Vocês é mim e vocês é mim. Exatamente. E dava a palavra à Sofia para fazeres um bocadinho do teu historial do FabExperience 2021. Ficaras gostado. Que impacto é que teve? O que é que sentiste na altura? O que é que sentes hoje? Na altura a avaliação que fizeste, a avaliação agora é diferente. Portanto, força. Sim, e até que dificuldade é que encontraste depois no terreno, se fizeste coisas com os miúdos, o que é que foi as dificuldades que a gente possa combatar agora nesta nova versão. Versão 2.0. Exato. Bem, antes de mais, eu sou Sofia e eu sou professora também, sou de informática na Escola de Matozinhos. E este gosto pelo stop motion veio de uma curiosidade minha também de tentar fazer pequeninos filmes com os alunos na aula e que fosse algo que os motivasse. E que eles próprios fizessem desde raiz, não é? Porque o stop motion tem essa vantagem, é de nós podermos pegar na nossa imaginação, passá-la para a prática e desenvolver os bonequinhos, que eu trabalho sempre muito com eles com plasticinas e depois fazer o filme, não é? E fazer toda esta montagem que o stop motion dá e que é gratificante. para enquadrar, então, na nossa escola, nós, nesse próprio ano, eu já tinha feito as mini experiências com elas, correram muito bem. Este ano, a experiência correu ainda melhor porque candidatámonos ao prémio Mário Ruivo e fomos umas das selecionadas para a final, onde fizemos um stop motion do Fernando Magalhães à Volta do Mundo e no dia 8 vai ser, então, a sessão final, onde esperemos nós que sejamos um dos finalistas, porque vão sair dois, não é? Um de cada área. Criei o clube de cineastas de Palma e Maia na escola, como era a minha intenção, e tive a adesão só de meninas, a ver se no próximo ano os meninos também aderem, eles depois ficaram assim meios curiosos. Não fazemos só filmes, fazemos também um bocadinho de toda a abordagem que existe na escola de todos os momentos de captação de imagem ou filme que haja na escola para podermos captar, não é? Mas, sobretudo, essa do stop motion, que é aquilo que nos traz aqui, portanto, também nos deu um gozo imenso e levou-nos o ano todo a fazer, a planear e a executar e a levar a bom porto. Também inserido para, no próximo ano, o clube de cineastas de Palma e Maia no clube de Ciência Viva. A nossa escola foi também uma das contempladas e, portanto, vamos nos munir também de mais um bocadinho de material, porque todo ele é sempre o pouco, não é? Sobretudo para podermos filmar com alguma qualidade. O stop motion, em termos de plataforma, de aplicação no telemóvel, efetivamente, serve perfeitamente. Podíamos ir para uma coisa um bocado mais profissional, mas esta serve perfeitamente. E os 5 euros que são da versão Pro são para todo o tempo, a não ser que a gente mude o telemóvel. Eu, infelizmente, tive que mudar o telemóvel, mas paguei logo os 5 euros, que eu acho que é uma mais-valia. Em termos daqui da formação, eu volto a dizer que foi das minhas melhores formações até hoje. Já realizei muitas. Eu, na altura, disse e volto a dizê-lo o passado um ano, porque, efetivamente, vocês são excepcionais. Vocês estiveram sempre lá. Vocês partilham, sem ocultar promenores, partilham tudo aquilo que sabem connosco. ajudam-nos a superar as dificuldades, porque elas vão surgindo. Até porque o nosso tempo é sempre tão reduzido, não é? A escola continua-nos a absorver e a continuar de nós muito mais horas do que aquelas pelas quais nós somos pagas. É, relatórios, relatórios. O relatório do fim do período, o relatório dos filhos que precisam da campanha muito especial. Ai, tanto relatório, meu Deus. É, as turmas novas. É, depois, o Ministério que diz que nos dá autonomia, mas essa autonomia fica toda na gaveta deles. Pronto, é assim uma série de coisas que nos vêm perturbando um bocadinho esta nossa parte e gosto de poder fazer algo para além da escola ou munir-nos de outras ferramentas, não é? Portanto, eu achei uma mais-valia, aquilo que aprendi aqui. As miúdas na escola adoraram também. E a pena, este ano, não é, não é, elas já vão embora. Só fica uma do clube, mas para o ano a gente conseguirá trazer novas. Em termos de dificuldades, as dificuldades normalmente passam muito pelo nosso timing, não é? Pelo timing que nós temos que dedicar ou que nós gostaríamos de dedicar às coisas e às vezes não nos é possível dedicarmos aquele tempo para fazer almoço ainda mais profissional. E depois eu aqui em casa também não tinha muito espaço, muito espaço de manobra, não é? Estávamos todos em confinamento, portanto eu tive que, de uma mesa de trabalho, fazer três cenários contínuos. Portanto, foi assim uma grande aventura. O meu troglúdito ainda está ali, vivinho da silva. Pronto, e eu só tenho a agradecer tudo aquilo que vocês partilharam comigo e as experiências que fizemos. E pronto, que guardo com muito carinho também. E ainda hoje mostro, mesmo aos meus alunos, que eu também dou aulas no ensino superior, e houve um deles que também fez um stop motion, é verdade, já nem me estava a lembrar. E eu mostrei muitos dos filmes que o Francisco partilhou connosco, por causa da técnica da luz, por causa, pronto, diversas, não é? E eles também fizeram um filme muito engraçado, muito engraçado. Bom, isto é uma grande coincidência, isto é uma grande coincidência, porque eu estava há bocadinho a falar com o António que nós vamos ter em Mafra um festival em setembro de cinema de animação, e vamos ter uma sessão competitiva exatamente para estudantes, para estudantes com menos de 15. Exatamente, dá para ficar registado. É 23, portanto, o festival vai ser 23, 24 e 25 de setembro, que é uma sexta-feira, portanto, ainda apanhamos as escolas, vai ser ali na Ericeira, portanto, os miúdos das escolas aqui da Ericeira vão ter sessões preparadas para eles e vamos ter competição para menos de 15 e mais de 15. Portanto, eu tenho aqui, sim, já duas professoras à minha frente que, se por acaso, tiverem, mas eu mando-vos, eu mando-vos, eu mando-vos, o regulamento e as escolas todas, porque interessa-nos criar uma rede de tudo o que é as escolas do país que estejam a desenvolver trabalho com os miúdos e, geralmente, pronto, o que é que acontece? Vai-se para as grandes, vai-se, por exemplo, para os universitários, vai-se para a Lusófona, vai-se para a Esmaio, vai-se para a Isado, vai-se para aquelas... Mas, que é apenas uma pontinha do iceberg, porque se formos para as escolas do terceiro ciclo e do básico, então o número aumenta exponencialmente, só que nós não sabemos onde é que eles estão. Sabemos aquelas que estão aqui próximas, mas não sabemos a nível do país. E agora, há já festivais, lá está, já há festivais, eu acho que até mais no Norte, ligados às escolas, ou que têm curso de multimédia, ou, portanto, profissionais... Profissionais. Exato, não sei se viseu, mas pronto, eu já vi festivais também de informação sobre festivais, mas, pronto, mas abaixo do secundário, já não sabemos. Então, se houver este contato entre professores, entre colegas, pode ser que a gente consiga criar aqui uma rede de... E depois, pronto, não é só ganhar um prémio, é também a hipótese dos miúdos, dos miúdos ficarem mais motivados. Queria-te só dizer uma coisa, Sofia, eu estou a dar aulas este ano na António Roio, e turmas, maioritariamente de meninas, pronto, estou a dar o secundário, eu tenho turmas com três, quatro rapazes, em vinte e quatro, em vinte e quatro, não é? Portanto, não é um caso único. Não sei se por ser ligado às artes, olha, não encontro explicação, mas também a maioria é, mas assim, muito, muito, muito mais raparigas do que rapazes. Elas são, normalmente, mais predispostas para entrar em projetos assim, a não ser que seja clube de robótica. O nosso clube de robótica lá na escola é todo maioritariamente masculino. Pois, 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 pois. Mas dando seguimento a isso, Francisco, a nossa escola também faz parte do Plano Nacional de Cinema. Elsa, a gente conhece a senhora que é imputável. Pois, nós, por acaso, estávamos com tanta coisa, nós não dávamos vazão. Nós este ano, eu tive dois, eram dois tempos por semana, eu não conseguia dar vazão a tudo aquilo que nos era pedido. Portanto, era todas as semanas, já aconteciam coisas novas na escola, e, portanto, éramos completamente requisitadas para todo o lado. E não conseguimos colaborar, mas sei que a colega que está com o Plano Nacional de Cinema também teve um prémio qualquer porque envolveu os meninos do primeiro ciclo, que normalmente também colaboram muito. Agora são muito mais pequeninos, não é? Sim, sim. Mas, pronto. Mas faço que... É assim que se... É, caminhando, não é? É, eu também fiz... Também nós fizemos aqui com a Escolinha Básica da Lagoa em 2019. Eram 65, perante as turmas todas, eram 105 miúdos. E nós conseguimos fazer... Pronto, conseguimos partir o filmezinho todo em bocadinhos e que cada grupo de meninos fizesse uma cena do filme. Depois, no fim, a juntar e deu três minutos. Pronto, era uma coisa também sobre a ecologia, mas com piratas e com uma certa aventura e não sei o que. Mas conseguimos, no ano de trabalho todo, fazer um filmezinho com eles. Mas, atenção, era terceiro e quarto anos. Mais novinhos do que isso... Pois. Acho difícil. Pois, pois, pois. Sim, sim, sim. Mas, sério, deixa-me interromper-te, pá, porque tu és uma pessoa cheia de experiência e cheia de ideias e sempre com novas coisas e a gente, a certa altura, daqui a bocado são seis horas e ainda não... Ui, pois é, pois é. Então, só para aliciar a Sofia, a vir aqui a Torres Vedras, no Bootcamp, vais aprender a fazer um búzio. Ah, que engraçado. Cerâmica à mão e também com impressora 3D. Uau. Podes também vir a montar a estátua do Mandela, mas em tamanho ideal, com 1,85m, porque aquela, ali foi um teste, que foi impressa em vários sítios. O sítio mais longe que mandaram as peças foi da Coássia. Veio também da Itália, dos Estados Unidos, e depois aqui Portugal, Espanha também, e Portugal vários sítios. Portanto, estamos a receber as peças da estátua grande e depois vamos fazer aqui uma oficina colaborativa nessa altura. Também, outra oficina que eu vou fazer é esta caixinha de aprender a cortar a laser. Ah, que giro. E fazer uma caixinha com 3D também, também tem uma espécie de 3D. Portanto, estás à vontade. Olha, sabes, falaste-me, depois eu entretanto fui ver aqui o meu calendário e falaste-me em 14... A 17. A 17. E não é que é o Ubuntu Fest aí em Lisboa, que eu já estou inscrita, porque a minha escola também é... É sempre coisas todas em simultâneo. O Ubuntu Fest, oh Sofia, não faz isso. Olha, eu já estou inscrita há um mês, porque já saíram. Mas pronto, olha... Dá-se um pezinho aqui, passas aqui... Exato, é isso, é isso. Olha, mas se calhar aí o Sr. Mandela fazia-nos lá falta. A onde? No Ubuntu. No Ubuntu Fest. Sim, sim. Não sei porquê. O que é que ele tem a ver com o Ubuntu? Porque é toda a filosofia, também conta muito à volta dela. Sim, sim, sim. Pronto, este Mandela foi para nós um teste, para perceber como é que toda a logística e como é que as peças se encaixam. Que giram. A utilização do Lubano 3D e depois o pegar no outro STL, etc. Eu também não queria estar aqui a falar mais disso, mas pronto. Muito obrigado, Sofia, por teres vindo aqui. Olha, mas seria um gosto... Este ano eu gostaria muito de ir... Eu continuo apaixonada por o stop motion, mas de facto eu tenho que criar também skills de impressora 3D, que eu este ano, pela primeira vez, e foi a primeira coisa que eu imprimi, e também ganhámos o primeiro prémio do carrinho solar. Ah, ok. Da escola, então eu imprimi o carrinho em 3D. Em que impressora é que tu tinhas? Olha, numa impressora que nós temos lá na escola que não é muito grande. Eu tive que imprimir o carro em 3 partes, não é? E montar o carrinho, e portanto aquilo nós já tínhamos as rodas, o motor e o chassi, não é? Pronto. E tudo o resto, e o carrinho ficou super levezinho, e ganhámos dois primeiros prémios. Pronto, foi muito bom. Olha, Sofia, se fizeres uma oficina de impressão 3D, eu inscrevo-me, está bem? Ah, está bem. Quer dizer, eu também quero, primeiro, antes de ver a oficina. Eu também quero aprender, eu também quero aprender isso. Ai, mas aquilo é muito giro. Começar a imprimir as caras. Começar a imprimir as caras. É aquilo é muito giro. Só que a importância que nós compramos, de facto, não é muito grande. Eu acho que é daquelas, se calhar é as mais comuns, que existem, não é? Mas depois quando queres criar coisas, sei lá, com mais de 10 centímetros, já não dá. Só vai até aos 10 centímetros. E o nosso carrinho tinha 11. Sim, mas dá se tu usares um software que existe online, chama-se Luban 3D. Luban, escreves-te. Sim. Luban, L-U-B-A-N, põe aí no chat. Sim, ok. Luban 3D. Mas e o que é que isso faz? Corta as pedras? Ah, pois é que eu tive que andar a fazer eu isso no TinkerCAD, não é? Porque os meus utilizaram o TinkerCAD para... Então Sofia, o time é fácil porque queria te encaixas. Estás a ver? E tu ficas com a peça mais... Pois. Pois é, obrigada. A gente aprende sempre coisas. Ó Paula, isto é uma mais-valia. Esta gente... Não, não. Mais perdidos. Não visse aqui ao bootcamp. Pois, este ano, este ano, a coisa que nós temos fantástica que este ano é podermos realmente conhecermos todos pessoalmente. Portanto, irmos... Foi aquilo que faltou o ano passado. Pois é. Pronto, eu fiquei sempre naquela... As pessoas sozinhas em casa. Exato. Porque uma coisa é nós... Uma aventura. Uma coisa é nós explicarmos. Outra coisa é nós estarmos ao lado das pessoas e dizer, epá, não, mexe assim ou põe o patafix deste lado, não é? E este ano já vamos ter isso, felizmente. Já vamos ter... Vamos ter duas sessões online em que é a construção da coisa e depois vamos ter duas sessões de mãos na massa, estarmos mesmo ali ao pé do António e do resto do pessoal. E vai... As sessões vão ser todas no mesmo espaço ou... Porque há... São dois workshops diferentes, não é? Este ano. É o Stop Motion e... Ah, no Fab Experience? Sim. Tem vários. Tens oficinas colaborativas, tens oficinas relacionadas com a educação, aplicação dos Fab Labs no meio educativo, não é? E com vários workshops de robótica e inteligência artificial, etc, etc. E depois tens ainda o Polagraph, que é aquela professora de 2D, vamos fazer uma de 3 metros por 3 metros. Não, 2 metros. São muito exagerados, pá. São muito exagerados. Tem sempre que fazer maior do que o vizinho. Tem sempre que é o informe ligado, pá. É aquele informe ligado, pá. Vou tentar pelo menos um dos dias ir lá. Ah, boa. Fixa. Já que estou em Lisboa, aproveitar, não é? Pego no Uber e aí vou eu. Exatamente, exatamente. Então vá. Pronto. Olha, o António há bocadinho estava a falar do jantar. Temos que jantar todos e não sei o quê, olha. Olha, pronto. Se combinares qualquer coisa, António, combinares qualquer coisa e ainda jantamos todos. Exato. Está combinado. Então vá, Sofia. Sim. Obrigado. Está bem. Está? Obrigada. Fiquem bem, Paula. Beijinhos. Tchau. Vamos sair. Tá? Beijinhos. Tchau. Muito bom. Muito bem. O resto do pessoal não veio. Olha, vais ter uma aluna. Está bem, está bem. Faltam aqui quatro pessoas. Elizabeth não pode vir. Depois outras duas, três pessoas não estão a entrar. Mas pronto, olha, vai ficar gravado e depois elas... Sim, sim. Elas depois vêm... Porque isto vai ser... E vou estar aqui a trabalhar no LabCenter porque nós agora vamos também ali para a Sefeira de São Pedro fazer uma educação. E entretanto eu estou por aqui. Se há algum problema... Pronto, é. Pronto. Eu sei que... Pronto. Agora tu tens aí três bilhões de coisas para fazer ainda. Ele está à vontade. desculpas de estar aqui a levar. Isto é quase uma aula espetacular, pá. Um por um. É, porque a multiplicação é individualizada. Isto é individualizado. Isto é um luxo. Isto é um luxo. É verdade. Até já, está bem? Até já. Está no ouvido. Tchau, tchau. Está bom. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau.